E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e não esquece de deixar aquele like! Pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? Essa cerca aqui divide o nosso campo com o do vizinho. E esse touro, pessoal, que roubou a cerca, meus amigos, que já deu prejuízo aqui para nós e veio brigar com o nosso touro aqui ainda. Mas que barbaridade! Seu Chuca vai ter que chegar aqui, meus amigos, vai ter que chegar, separar essa briga aqui e consertar a cerca ainda. Mas que coisa! Mas vamos acompanhar, pessoal! Tomara que esses touros não se machuquem! Esses touros vão acabar derrubando toda a cerca aqui, meus amigos! E se ficar aberta, o resto dos animais vão passar. Vai dar mais trabalho para o seu Chuca ainda! Agora o fazendeiro já está falando com o seu Chuca que o tourinho invadiu o campo lá e quebrou a cerca. Seu Chuca agora com os outros peões vão estar indo lá consertar, pessoal! E a gente vai estar acompanhando eles! Já é fim de tarde e estava chovendo, pessoal! Já vê que a chuva já passou! Então vamos acompanhar aqui! Lá vai ser o Chuca e o resto dos peões lá! Olha os dois ebú nossos aí, pessoal! E o seu Chuca está chegando aqui no campo, o peão! Passando pela bicharada! Já viu ali! Já viu que os touros estão brincando? Vai ter que tocar para cima para estar separando! Olha só, pessoal! Aquele nosso touro é bravo! Chegou e deu um tombo nesse touro preto! E esse touro preto é bravo também! Não desistiu! Como vocês podem ver, está os três peões da fazenda aqui, ó! Já vieram para tocar esse touro que está arrumando essa cerca aqui! Mas será que vai dar tempo, pessoal? Porque já está ficando noite! E os touros ali, meus amigos! E os touros brigando, ó! Nossa, que barbaridade! Vai, seu Ju! Você faz essa briga aí, seu Ju! Mas cuidado para os touros não colocarem o chifre no cavalo ali, ó! Toma cuidado para não machucar o cavalo, seu Ju! Lá vai, seu Ju, cara! Estropelando com o cavalo o touro, velho! Eira, touro! Eira, touro! Touro! Espantou um! Aí tem que espantar esse outro aqui! Será que ele vai ir? Eira, touro! Eira, eira, touro! Touro! Eira, touro! Eira! Opa! Já bem que esse aí correr é bom! Vou trocar ele mais para lá, pessoal! Ele está muito perto da Zé! Eira, touro! Eira! Eira! É isso mesmo! Vai para lá, touro! Muito bem, pessoal! Muito bem, pessoal! Agora, é só o seu Juca descer aqui, ó! Para estar ajeitando essa ceca aqui, ó! O touro acabou derrubando para vir brigar com outro aqui no campo! Vamos acompanhar aqui, pessoal! Vamos acompanhar aqui, então, pessoal! A lida do seu Juca! Agora, seu Juca acabou de descer aqui, pessoal! Já vai meter a mão na cerca aqui para estar erguendo ela! Vamos acompanhar! Não sai do vídeo! Fica com nós até o final! Vamos levantar essa cerca aqui, meus amigos! Já bem que o touro quebrou só esse pedaço da cerca aqui, ó! Olha, seu Juca vai estar ajeitando aqui, pessoal! E o resto dos peus não vai vir ajudar, será? Ah, apareceram! Agora fica melhor os três arrumando a cerca aqui, né? E o touro só cuidando lá, pessoal! Se o touro está cuidando, eles arrumam a cerca para ele passar para esse lado de novo! Olha só a boiada, pessoal! Me ajuda com esse campo aqui, ó! Vamos acompanhar! E os nossos peões estão aqui, pessoal! Já ficou noite e eles não terminaram o serviço ainda! Mas já está no finalzinho, já! E o touro lá, meus amigos, ó! Cuidando eles, ó! Não pode nem se descuidar que esse touro é capaz de vir para cima! Mas que barbaridade, tche! Já deixa nos comentários aí, pessoal! Você já conhecia esse touro aí do vizinho? E os cavalinhos aqui, meu irmão! Esperando os peus! Foi tudo na volta ali, ó! Eu estou olhando o seu Juca lá! E aí, seu Juca! Está complicado ajeitar essa cerca aí! Já é noite, cara! Mas já está no finalzinho, pessoal! Já estão finalizando aqui, ó! Só falta amarrar mais um pedacinho ali e já era! Quase pronto! Finalizando! Pronto, pessoal! A cerca está finalizada aqui, ó! Com a ajuda dos peões aqui, o seu Juca conseguiu arrumar! Agora o seu Juca vai ter que estar montando o cavalo junto com o peão, pessoal! E está indo embora! Porque está à noite! E o fazendeiro está esperando ele com o chimarrão lá! Hoje o seu Juca se atrasou, pessoal! À noite pegou ele! Então tá, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Fiquem com Deus! Até a próxima! E... Tchau! Tchau! Tchau!